Quando você está com preguiça e está com vontade de comer o macarrão, essa carne moída eu utilizei para fazer pastel. Então agora eu vou dar uma incrementada nela para fazer um molho para macarrão. Eu coloquei um molho que eu tinha pronto, congelado, de arsên, misturando na carne moída. A carne moída já tinha sido refogada com cebola, alho, pimentão, tomate e os temperos tradicionais, sal, a gosto, orégano, colorau, como você preferir. Aí eu coloquei mais um meio pacotinho desse molho aqui, da marca Fugini, que eu tinha e estou misturando também. E vou colocar também uma latinha de extrato de tomate elefante e vou misturar tudo, deixar refogar. E vou verificar se vai precisar colocar sal ou não, aí fica a gosto, porque eu já estou cozinhando, vou cozinhar o macarrão. Eu coloquei uma colherzinha dessa de café cheia de açúcar para tirar um pouco da acidez, porque como eu misturei um molho pronto, mais aquele extrato de tomate elefante e aquele outro molho, aí eu vou deixar dar uma refogada e depois eu vou verificar se vai precisar colocar sal. E é isso pessoal, assim finalizou o molho, com um pouco de carne moída que eu tinha usado para um pastel, um molho congelado de molho de arsên, incrementei, pus um pouquinho de açúcar para não ficar muito ácido, um pouquinho de sal, vou cozinhar o macarrão e é uma receita rapidinha, prática para quem quer comer o macarrão de domingo, tá bom? Obrigado!